Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiros Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aí, ôi! Ah, mas e aí? Cês tá louco? Tá bem? Tô estressado mesmo! Pega de medo! Sabe o que peguei na TV! Sai da frente aí! Que barbaridade! Não, mas aí não adianta! Que o que? Cê tá vendo ali não? Pô, cê esbarrou no cara, cê tá louco? Ah, louco, louco, louco! Pera aí, deixa eu ver o cara! Eu tô estressado! Tô tentando falar! Eles da onde você é químico! Ele quem? Ele aqui, ó! Ah, malandro, o negócio é o seguinte, eu tô de saco cheio dessa cidade, tá entendendo? Ficou na minha frente, eu empurro mesmo, empurro! Ah! 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 Na frente aí! Que que foi? Não, não é respeito! Tá na minha frente, eu empurro, eu tô estressado demais! Tá estressado e empurro por quem? Eu não tenho culpa não! Quem empurrou eu? Foi eles dois aí, ó! Cê não enxerga, como é que cê vai se for? Ah! Que foi na minha frente, eu empurro mesmo! É isso mesmo, eu tô estressado! Podia me dar um auxílio por mentireza aqui? Não adianta, eu ando mesmo estressado! Eu tô estressado mesmo! Tô nem aí não! Vai na frente aí, tá bem! Tá bem, tá bem, tá bem! Ah! Ah! Tudo bem? Levanta! Ah! Eu tô estressado, eu tô de saco cheio! Vai você também, calma! Oi! Que que aconteceu? Sensacional essa pegadinha! Bem bolada, bem bolada! Cê deu um empurrão nele! Ah! Ah! O que aconteceu? Que que aconteceu? Ei, mano András! Opa! Você quer o chode? Eu mesmo! É, né? Fazendo o que por aqui? Tomando ventinho aí! Tomando ventinho, né? Tem um trabalhinho pra você domingo aí! Demorou! Às dez e meia! Tamo junto! É? Eu preciso que você leve sua esposa, tá? Ah! Não vai poder aí não! Como não vai poder? Por quê? Domingo ela não vai! Segura o champa! É nóis! Oi, mozão! Oi, mozão! Beleza? Opa! O que despeçoou? Moça! Daquele cara lá, moço! Calma! Calma! Por que cê despeçoou lá que eu cheguei? Ai! Pega a arma do chão aí! Não era minha não, moço! Então por que que cê pegou então? Não tô entendendo! Porque não era minha, moço! Aqui! Aqui! Sai, mas é sua! É sua! Pega de neve! Eu não te peguei na TV! Calma aí! Você acabou de passar e caiu! Calma aí, maluco! Que caiu dele! A arma é dele! Não é minha não! Eu vi quando você dispensou a arma no chão, velho! E não foi eu não! Olha que bala! Segura o seu B.O. aí, moço! Não, segura! Força aqui! Tá aí! Tá aí, moço! Bem bolada! Muito bem bolada essa pegadinha! Tudo bem com vocês? O que é essa arma que tá no chão ali? Não sei não! O rapaz caiu! Não entendeu? Caiu do bolso do rapaz! Caiu do bolso do rapaz! Todo mundo fala isso, né? Você não viu? Não, eu não vi nada! Eu vi! Você que é polícia, você que tem que ver! Não tem nada a ver como é, não! Pera um pouquinho! Pera um pouquinho! Pera um pouquinho! Vocês vão! Não tem nada a ver com a gente, não! Não, não é assim! Caiu dele aí! Vem cá, amigo! Vem cá, amigo! Vem cá, amigo! Vem cá um pouquinho! Então! Acordei quatro horas da manhã! Tô procurando emprego! Cês vem e me... Pô! Dá licença! Cara bem vestido! Fala muito bem! Obrigado, doutor! É o seguinte... O senhor já usado dele pra você saber? Vocês vão pra delegacia! Vão pra delegacia, senhora! Vão pra delegacia, senhora! Vão pra delegacia, senhora! Cês tão com carinha que é pronta mesmo! É moleque em cana! Tá ligada! Vão pra delegacia! Vão pra delegacia! Vão pra delegacia, vem com o doling! Vão pra delegacia! Vão pra delegacia! Vão pra delegacia, não te pegarem a TV! Vão pra delegacia, não te pegarem a TV! Ó, amigo! Dá um pouquinho, por favor! O que significa isso? Não, essa arma não é minha não! Oi? Essa arma dele lá... Dadeu? Essa arma dele lá, não é minha não! Dele quem? Que moço acabou de passar... Ele acabou de derrubar... Que moço? Ele acabou de derrubar a arma aqui... Que homem que derrubou? A moça acabou de passar aqui, derrubar a arma aqui, ó. É. Dele quem? Amigo, faz favor. Amigo, faz favor um minutinho. Desculpa de parar a vossa senhoria. O rapaz tá falando que essa arma aqui é sua? Eu não mexo com isso. O senhor não mexe com isso? Tô procurando emprego desde de manhã. Essa arma aqui não é sua, não é, amigo? Olha bem. Você tem a ideia que eu nem mexo com o negócio. Sei nem como é que segura isso aqui. São tudo, meu Deus. E o meu é seu, rapaz. Você vai estar perdendo. Não, senhor. Vai com o pé. Vai com o pé, vai com o pé, vai com o pé, vai com o pé. Vem cá, vem cá. Bota aqui. Bota aqui. Lá vai. Mais uma vítima. Opa. Opa. Bem em casa ali, por favor. O que foi? Foi o quê? O que é essa arma aqui, irmão? Não é minha não, foi do um bolso lá. Tira, abaixa a mão, abaixa a mão. Calma aí, o que é essa arma? Não é minha não. Calma, tá correndo por quê, então? Sensacional! Faz aqui um pouquinho. Dá o tempo, dá o tempo, dá o tempo, irmão. Arma de quem, irmão? Eu sou trabalhador, rapaz. Pera um pouquinho só, pera um pouquinho. Deixa eu te conversar. Deixa eu te conversar. Pera um pouquinho só. Esse cara tá me seguindo aqui, ó. Já tem um tempão. Eu te seguindo. Você tá me seguindo já faz tempo. Deixa o rapaz falar. Pera só, pera só. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Que nóis, rapaz. É, bandido, leva em cana. Você mesmo. Pera aí, irmão. Pera um pouquinho, calma aí. O quê? Você vai explicar a negação. Pode levar em cana. Pode levar em cana. Pode levar assim. Vem cá, vem cá. Ó, ó o chinelo dele aí, ó. Olha o que esses malucos vão aprontar pegadinha, né? Não te peguei na TV. Boa tarde. Oi. Quanto tá? Dois. Dois. Tá geladinho? Tá bom. Tá bom, né? Mas tá bem geladinho mesmo? Tá, bem geladinho. Tá? Nossa, tô morrendo de sono. Oi. Tardado, você não presta atenção, não? Eu falei que eu tô com sono, que eu ia espreguiçar. Vai ter que ir espreguiçar. Isso é louco. Ó, o que você fez? Ó, que é isso? Vai sair andando, você é louco. Eu pago o outro pra você. Minha blusa, minha roupa. Agora eu tô toda suja. Compra uma na loja, pô. Tardado, sai do meio. Da hora, mano. Escuta o baralho desse barulho de motor aí, já é indóido, mano. Tá bem geladinho? Bem geladinho. Tá bem geladinho, grudinho? Bem geladinho. É mesmo? Tá bom demais. Legal. Dá pra provar um pouquinho? Dá pra provar um pouquinho? Dá um pouquinho dentro aqui. Piquinho não. Pera aí. Ô, 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 ô. O que você fez? Não, pera aí. Tá de brincadeira comigo, tá? Ah, mano, eu só tava falando. Eu só tava falando. É dois mesmo? Ô. Não, perda. É uma palhaçada, cara. Mas, ó, só pra te dar um toque aí. Vamos pra outro aí, trouxão. Você tá me sentando. Tinha uma toque. Trouxa. Você é do pagode? Então, segura no pé aí. Segura, segura, segura. Segura no pé, mano. Você não é do pagode não, mano. Ai, meu Deus. Tá doido? Não, você não é do pagode? Desculpa, foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos sentar e conversar. Oi! Que isso? Tomou, você não é do pagode, você não é do pagode? Tomou, então. Ah, brincadeira. Pera aí. Tá lá, ó. Tá aí, trouxa. Quanto tá? Dois reais, né? Dois. E aí, como é que tá? Tá geladinho, mano? Tá geladinho. Fresquinho, fresquinho, fresquinho mesmo? Pô, show de bola, hein, mano. Entendeu? Acordei aí, eu... Acordei aí, eu... Acordei aí, eu... Desculpa. Pera aí, mano. Perdão, cara. Você não viu? Não, fui levantar aqui, desculpa. Sou assim igual você, mano. Natural, mano. Só... Natural, 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 natural. Ô, mano, você tá me tirando? Não, eu deixo falar com você. Não, pera aí, mano. Você tá me tirando? Eu tô tirando não, mano. Você vai pagar outro? Você vai pagar outro caldo de cana. Eu pago. A bosta tirou. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano. Pera aí, velho. Pera aí o caramba. Calma aí, mano. Por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Calma aí. Calma aí, não, meu irmão. Não tem conversa, não. Pera aí, meu irmão. Você não quer tomar outro? Você vai tomar aí na cara. Se você não... Calma aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Eu te peguei da rede de TV. Já não te peguei da rede de TV ali, ó. Eu te peguei ali, ó. Dá um tchauzinho lá, mano. Beleza? Boa, mano. Boa, mano.